Oi gente, tudo bem com vocês? Já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Hoje os pedreiros vieram, gente, aqui. Já estão lá rebocando o muro. Vamos ver? Ó. Aqui estão eles. Vai curtindo aí esse vídeo. Olha aqui, gente. Como é que você chama? Ronei. Ronei, você trabalha só de pedreiro, só? Só de pedreiro. E esse aqui? Renato. Só de pedreiro, só de pedreiro, por enquanto. É? Mas você estava me contando outra coisa da sua vida, não estava? Que você é cantor? Eu canto, sim. Ah é? Você canta? Canto. Dá uma palhinha aí, dá uma música. Daqui a pouquinho eu canto. Eu também, do lado aqui. Mas eu canto, sim. Daqui a pouquinho. É? Você chama Ronei? Isso, Ronei. Você tem alguma página para o pessoal te achar? Não, ainda não, mas eu vou fazer. É? Você canta só por hobby? Não, eu canto em bar, festa. Ah é? Você canta em bar, festa, casamento. E eu estou cantando. Mas a sua profissão mesmo é pedreiro? Isso. Eu canto é pedreiro. E você está aí que rebola com o muro, né? É. Olha, gente. Pode fazer aí, não vou te trovar, não. Deserto, então. Ronei... Ah, gente. É Ronei Silva. Ronei Silva. Ronei Silva. Está puxando aí, cara, que Deus. O que é que está puxando? Nossa, vai empolgar o ar aqui. É bloco de cimento. Ah, entendi. Puxa aí, hein. Puxa aí, hein. Puxa aí, hein. Puxa aí, acho que não. Puxa aí, morrindo. Nossa. E eles é pesado até também, esses blocos. Como é que você já é o mesmo que você falou? Renato Renato, você trabalhava na serralheria, não era o que você falou? É, serralheria Aí você desistiu de lá? Desistiu Pagava pouco? Quem que te ensinou essa profissão de pedreiro? Meu pai Mas faz tempo que você é pedreiro assim? Dois anos e meio Dois anos e meio? O que você gosta mais, da serralheria ou ser pedreiro? Serralheria É? Você tá então fazendo serviço de pedreiro por quê? É tirar Enrolar a sua parada Ah, entendi Você nunca pensou em ter uma serralheria só a sua, não? Não É difícil, né? Não pode é chover, né Renato? É Renato mesmo que você falou, não é? É E o Ronei também tá ali, olha Quanto tempo que demora pra secar isso? Cinco horas Cinco horas? Aí depois de cinco... Ah é? Depois de cinco horas então, pode te ver Aqui, né, eu tinha te perguntado, vai ficar uma diferencinha, né? Aqui, do um pro outro Vou colocar o dentinho Vou colocar a régua aqui e arrematar certinho Certo Muito bom Já tá ficando bem diferente já, né? E o outro já É uma garrafa fina Aí, gente E o Ronei tá ali Depois ele vai cantar pra vocês Uma hora Vocês tão fazendo a massa na mão Por que que vocês não tem bitorneira? Não tem nada Seria mais rápido, né? Boa Qual que é a parte mais difícil de ser pedreiro? Rapaz, não sol quente É Sol é quente mesmo, né? Nossa A noite, então, você fica desmaiado quando você deita, né? Já tá montando aí? Já era Eu nem leu de mulher, eu tento dormir na cama Como é que é? Eu não leu de mulher na cama de noite Ah, entendi O senhor já viu ele cantando? Ele canta até Eduardo Costa? Ele já viu você cantando? Já, eu sei Eu vou te mandar meus vídeos pra você ver Tá, uai Você tinha que cantar aqui ao vivo Quem sabe faz ao vivo É, uai Ah, tá com vergonha, tá com vergonha Não, não é isso não Só porque eu tenho oito mil pessoas me assistindo? Tá, uai Então tá, aí eu coloco no vídeo de amanhã Amanhã? É E esse outro pedacinho aqui, vai arrumar? Vai arrumar esse daqui? Ah, certo Qual que é o nome do seu canal? Fiorello, é meu nome mesmo É? Aham Tá Tá Cantor Ronei Silva, gente Ah, e ele tá bem diferente lá na foto do perfil Que eu não tava reconhecendo ele também, viu gente Eu não tava te reconhecendo, por isso que eu vim te perguntar se era você Faz quanto tempo que você tá trabalhando de pedreiro? Quatro anos Quatro anos? Nossa, pouco tempo, quatro anos Pedreiro Eu vou te perguntar uma coisa, acho que uma perguntou Você gosta? Não Necessidade, né? Necessidade Isso aqui não Que é pesado, né? Olha aí gente, aí de pertinho É o pedreiro galã e cantor, gente Arruma, aham Arruma, aham Você tá ao vivo? Não ao vivo não Vou gravar dez minutinhos aqui Nossa, amigão Tô com medo de eu deixar esse arame aqui e ficar muito brega Mas me ajuda tanto com o varal Entendi É que me ajuda tanto, entendeu? Não queria furar assim agora pra colocar um Porque eu não sei ainda como é que eu vou fazer aqui, entendeu? Arruma, já vou pegar já Ó o boldinho aqui Ele vai pegar, ó Esse aqui custa morrer, ainda bem que eu salvei ele É um boldinho Ele era plantado aqui e tava grandão Aí se cimentou ele arrancou, né? Em quantos dias vai terminar aqui? Amanhã, né? Amanhã já termina Já dá outra visão aqui, né? Pois é Obrigado pela participação, Renato É Renato mesmo, não é? Cadê o Pedregal? Gente, tá ali de fora Vamos atrás dele Ah, achei que não tem casa Eu vou climpando casa Olha Tá aqui, canta, ó, gente Tá aqui, canta, ó Tá aqui, canta, ó O que vale mais que dor Se despede aqui do pessoal Você canta bem, sua voz é bonita Pedreiro e cantor, gente Eu aguento isso Tinha que ser na minha casa mesmo, né, gente? E você fica com o fone aí só escutando música, né? Você é apaixonado por música, né? Dia inteiro Dia inteiro? É, três horas da manhã, acredito Nossa, tá até três horas? É que eu acompanho Ah, você também compõe? Companho, hein Querido, o que você faz mais? Você faz de tudo, né? Eu faço de tudo Você tem até um piercing aí no seu nariz, né? Tem Olha só Se despede aqui do pessoal E depois eu volto mostrando você cantando Tchau, gente Fica com Deus Então é isso, gente Curte o vídeo também Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita ou inscrito Um beijão Fiquem com Deus E até qualquer hora Tchau, Ronei Tchau